Vigol preocupado, Barreira cobrindo o canto esquerdo. Saiu, tira uma bomba! Gabrini apareceu, cortou. Recuperação de Diego Maradona. Virou pro gol, stop! Numa excelente virada de Ramon Dias. Maiconte pra grande área. Tardelli. Batendo pro gol. Vigol! Gol sensacional, espalmado pela linha de fundo. Marticonte. Fisicamente parece melhor. Bolace, olha o gol pintando, batendo. Gol! De Tardelli para a Itália. Tardelli. Boa perna esquerda, cruzando para o canto direito. Inauguro, marcador em Barcelona. Cobrou alguém. Toque de cabeça. Zoff! Grande defesa de Zoff. Já bateu o passarela. Zoff! Largou. E a bola tocada pela linha de fundo. Daqui a pouquinho vai entrar Altobelli. No time da Itália. Atenção, saiu o tiro. Uma bola maravilhosa de Maradona que coloca a mão na cabeça. Bertone, Calderon. Maradona. Lançamento. Passarela. Zoff outra vez. Sensacional esse goleiro veterano. Experiente demais. Para Paulo Rossi. Não deu o impedimento. Vai pintar o segundo. Invadiu a tensão. Filhão, filhão. Salva a Argentina. Ficou sem goleiro. Olha o Conte. Dominou. Virou. Bateu. Gol! Cabrini. Cabrini. 2 para a Itália. 0 para a Argentina. No lance que começou com a posição irregular de Paulo Rossi. Mas depois, valeu tudo. E Cabrini marca o segundo gol para a seleção da Itália em Barcelona. Na marca de 22 minutos, 2 a 0 Itália. Quem diria? Já autorizado. Bateu. Gol! De passarela para a Argentina. Na organização errada da barreira, na demora, na catimba, os italianos acabaram entregando o canto todo para o capitão Passarela. Gol de Passarela para a Argentina. Ardiles vai terminar o jogo. Atenção. Termina. Argentina é o adversário do Brasil. Obrigado.